Rancheiros de Cruz das Posses e Jardinópolis fazem novo manifesto contra a demolição das casas que ficam às margens do Rio Pardo. Uma possível cancela começou a ser instalada na entrada que serve para centenas de famílias. Duas estruturas de concreto foram instaladas na estrada que sempre foi aberta para os rancheiros. Eles temem que no local seja implantada uma cancela ou porteira para impedi-los de entrar. Fomos apurando passo a passo e tudo indica que eles estão querendo fechar lá. E lá é uma, que eu saiba, é uma estrada municipal. Se vocês podem puxar aí, se eu não me engano, ela sai de Ribeirão e vem até Nabossa. E ela continua a sair até Jabuticabau. Eu acho que por lei não devia nem trancar aquela estrada lá. Essa é a entrada para os ranchos de Cruz das Posses. Para lá tem mais de 500 casas. Dessas, 30% tem famílias que estão no local há muito tempo. O possível bloqueio vai impedir o acesso dos moradores. No mínimo lá tem mais de 100 moradores. Como é que nós vamos fazer se fechar uma entrada daquela lá? E o pior de tudo, não avisa nada, a gente não sabe de nada. Você pergunta para um, pergunta para outro e ninguém fala nada para a gente. Os rancheros estão nessa situação porque uma decisão da justiça, que cabe recurso, pede a demolição dos imóveis construídos há mais de 40 anos, por alegar que o local é uma área de preservação permanente. Os donos garantem que os lotes foram cedidos por uma usina de Sertãozinho e não foi invasão. A usina autorizou fazer os ranchos para os rancheros ser o fiscal da natureza aqui. E desde esses anos a usina vem apoiando os rancheros. Ela deixava passar o caminhão de construção na balsa para os rancheros poderem construir a casa deles. Vinha fazer a manutenção, autorizou a CPFL colocar energia nos ranchos. Então a usina está ligada, sim, à construção do rancho e à manutenção dos ranchos. O julgamento do processo está marcado para os próximos dias. A ação do GAEMA, Ministério Público do Estado de São Paulo, é contra a usina, dona da área, porque entende que os rancheros possam estar destruindo a natureza. Nós fomos colocados aqui para tomar conta. Na época não se existia arborização, não aqui na beirada do rio, mas do outro lado ali. Os rancheros foram usados aqui para reflorestar a área e cuidar da área. E hoje nós estamos sendo tratados como invasores. Mas não fizeram um estudo daqui da região. Eles não sabem o dano ambiental que eles vão causar se tirar os ranchos daqui. Isso não vai ser reparado. Porque o que o GAEMA quer? Que a usina retire os ranchos, faça a demolição, pega os entulhos, leva os entulhos para ser tratados, volta aqui e comece a plantar árvore. Você acha que uma usina vai querer fazer tudo isso? No total, são 1.500 ranchos localizados em Jardinópolis, Cruz das Posses e Sertãozinho. A grande preocupação é com as pessoas que não têm para onde ir. No decorrer de todo esse processo, ninguém olhou o lado social de pessoas que vão ficar sem casa, sem moradia, além da situação financeira. O que os rancheros gostariam de fazer? Um acordo com o Ministério Público. Poderíamos fazer o quê? Algumas modificações. A fossa séptica, coisa desse tipo, que fosse necessário para nos manter, que nos mantivesse aqui. O advogado de defesa de alguns rancheros explica que no processo só tinha o lado da usina e do Ministério Público. E a novidade de agora é que ele habilitou, inseriu a parte das famílias e a questão social desse caso para impedir a demolição das construções. Eles estão ali porque foi concedida a área, foi doada essa área a determinados momentos atrás, nas quais muitos deles construíram as suas habitações, onde eles residem nesse momento, e empregaram ali o suor do seu trabalho. Então, assim, não foram invasores que chegaram ali e invadiram uma situação. Não há essa situação. Eles estão fazendo as coisas por trás da gente e estão esquecendo que nós moramos aqui. Então eles têm que dar um pouco mais de olhar para isso. Vida, família, os animais que nós temos e outras coisas mais. Eu, por exemplo, não tenho para onde ir. É uma questão social. Não gostaria de morar com filhos. A gente não quer isso, né? A gente construiu com muito carinho para perder. Está todo mundo pensando o que vai acontecer agora. A gente já não está dormindo há uma semana inteira pensando que isso pode acontecer. Esperando que talvez agora o próximo passo será fechar a nossa entrada. E aí como é que vai ficar a gente que mora aqui? Gislene Lopes, de Cruz das Posses, para o Jornal da Clube. Sobre as estruturas de concreto que foram instaladas na entrada de Cruz das Posses, a Agropecuária Ida Sema informou apenas que está delimitando as áreas da sua propriedade. Sobre a situação dos rancheiros, falou que já existe decisão transitada em julgado, podendo ser verificada junto ao Gaema ou na primeira vara cível de Jardinópolis. E explicou que tanto ela quanto os rancheiros são réus em diversas ações distribuídas pelo Ministério Público. Disse também que nesses processos houve a determinação judicial de desocupação, demolição das edificações irregulares, bem como a recomposição ambiental. E apesar dos rancheiros terem garantido nas entrevistas que a usina autorizou a entrada deles na área na década de 60, a empresa afirmou que nunca existiu qualquer tipo de autorização por parte da Agropecuária Ida Sema para que eles ingressassem ou se estabelecessem no local. Legenda Adriana Zanotto